O ministro do Supremo Tribunal Federal STF, Flávio Dino, negou nesta terça-feira, 25, o pedido de hábeis de Felipe Garcia Martins, ex-assessor do ex-presidente da República. Jair Bolsonaro, PL Martins está preso preventivamente desde 8 de fevereiro deste ano. Ele estava entre os suspeitos na investigação Operação Tempos Veritatis da Polícia Federal, PF, por tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito. O acusado foi citado na delação de Mauro Cid, o qual disse que o ex-assessor teria entregado a Bolsonaro uma minuta de golpe de Estado. A PF, ele contradisse o depoimento de Cid e negou as acusações. Para Dino, libertar Martins seria inviável, pois iria contra a decisão já estabelecida pela corte. Em fevereiro, o ministro Alexandre de Moraes permitiu que a PF cumprisse as ações necessárias na investigação referentes à tentativa de golpe em 8 de janeiro. No caso, a previsão preventiva foi autorizada sob a justificativa de que havia risco de que o investigado fugisse do país. Uma suposta viagem para a Flórida seria o principal argumento para o risco de fuga. Segundo a PF, o nome do ex-assessor estava na lista de pessoas presentes no avião em presidencial com destino para Orlando em 30 de novembro de 2022. A defesa tenta reverter a prisão sustentando que não ocorreu a ilusória viagem imaginada pela Polícia Federal. Os advogados do réu apresentaram recibos do aplicativo de pedido de comida e food, bilhete aéreo e comprovante bancário referentes ao período em que ele estaria fora do Brasil. Porém, as provas não foram suficientes.